Dói em mim saber que a solidão existe insistir no teu coração Dói em mim sentir que a luz que guia o meu dia não te guia não Quem dera pudesse a dor que entristece fazer compreender Os fracos de alma, sem paz e sem calma, ajudassem a ver Que a vida é bela, só nos resta viver Que a vida é bela, só nos resta viver O que a vida é bela, só nos resta viver O que a vida é bela, só nos resta viver O que a vida é bela, só nos resta viver